E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um bairro de luxo aqui na região de São Francisco, na Califórnia. Então hoje nós estamos aqui no Sea Cliff, eu acho que é assim que pronuncia, Sea Cliff. E esse é um bairro de luxo aqui na região de São Francisco. E hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês, uma casa mais bonita que a outra e vem comigo e acompanha essa aventura. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje! Esse bairro chama Sea Cliff, acho que é Sea Cliff ou Sea Cliff. E eu não sei muito bem como pronuncia, mas é um bairro muito bonito, galera. Tem umas casas muito bacanas. E eu vou mostrando aqui as casas pra vocês, galera. Olha que bacana, uma casa mais bonita que a outra, ó. Show de bola, né? Vamos entrando aqui pra gente mostrar pra vocês. Olha que bacana as casas, galera. Olha que bacana as casas, galera. Olha que bacana, galera. Muito bacana mesmo. Como vocês podem ver, pessoal, é muito comum as pessoas estacionarem um carro na rua. Até porque, assim, é uma área segura aqui em São Francisco. Acredito em grande parte dos Estados Unidos. E olha que bacana, pessoal. Olha que bacana, pessoal. Olha que bacana, pessoal. Olha que bacana, pessoal. Uma mais bonita que a outra. Olha. E é bem agradável, né, pessoal, esse bairro. Você pode ver que nas ruas não fica criança. É muito diferente. Olha as casas, pessoal. Olha as casas, que bacana. Ó, uma casa mais bonita que a outra, hein? Olha que legal. Ó, tem um pessoal fazendo landscape aqui. Olha aquela casa lá na frente, pessoal. Que bonita, cara. Olha, bacana, né? Olha, bacana, né? Galera, o aluguel dessas casas deve ser muito caro. Olha que legal. Olha que legal. Olha, olha que legal. Esse é considerado um bairro de luxo aqui, galera Ó, aquela casa ali tá sendo reformada Ó, que bonito Ó, que bonito Ó, que legal aqui, galera Que bacana as casas Você vê uns carros bem bonitos na rua, ó Ó, que legal Vamos que vamos Até numa construção aqui na rua, ó Como vocês podem ver E olha só, galera Uma casa mais bonita que a outra Muito bacana mesmo E as ruas são bem estreitinhas, como vocês podem ver, ó Ó, que bacana as casas Casas bem bonitas, bem grandes E os carros na rua, ó E os carros na rua, ó Como vocês podem ver Ó, tem várias casas aqui Muito bacana mesmo vamos passar agora para o lado de lá olha as casas olha as casas bem bonitas galera e grande também olha que legal bacana né galera imagina se eu morar num bairro desse que legal vamos entrar aqui abaixo essa é uma rua sem saída aqui não tem saída então vamos dar a volta olha que bacana aqui galera você tem uma visão do mar e até mesmo da golden gate que está lá no fundo e aí Olha, o pessoal está pintando aquela outra casa. Que bacana, galera, esse bairro. Nós estamos aqui no site do Trulha para checar os preços dos aluguéis e também casas para venda. Nós estamos aqui na região de Seacliff, que é um dos bairros mais luxuosos aqui de São Francisco. Então a gente dá uma olhadinha aqui para vocês verem que morar ali não é barato, né, galera? Dá uma olhada nessa casa aqui. O valor por mês do aluguel é R$7.995, 3 quartos e 2 banheiros. Tem essa outra aqui de R$18.995, eu acho que só rico mora lá, tá, galera? Tem várias casas aqui, como vocês podem ver, de R$12.000 por mês, R$20.000 por mês, R$3.000. Essa já é mais baratinha. R$6.725, R$7.495, R$30.000. Vamos pegar essa mais baratinha, galera, que é de 2 quartos e 1 banheiro, para a gente dar uma olhada? R$3.995. Ó, aqui você tem uma foto da sala. Aqui tem a localização. Tem fotos do interior. Você pode ver que essa é bem simplesinha, ó. Até a cozinha é um pouquinho mais antiga, ó. As instalações. É bem pequenininha, galera. Se você quiser morar ali naquele bairro, né, Seacliff. Vamos olhar agora, galera, essa daqui de R$7.495. Ó, essa já é uma casa um pouquinho maior, como vocês podem ver. Vamos olhar uma mais cara ainda que essa, galera. Vamos olhar essa de R$30.000, que é a Lince e a Cliff também. 4 quartos e 4 banheiros e meio. Essa daqui é só os magnatas que moram, hein, galera? Olha, que bonita. Interessante, né? Olha que bacana, galera. Só os ricos que moram ali, hein? Meu Deus do céu. Esse é considerado um bairro de luxo ali na região de Seacliff. Bom, galera, agora vamos ver os preços para a venda das casas, né? Então, venda, eu acho que piora tudo, né? Olha aqui, essa casa está por R$4.295.000, 3 quartos, 3 banheiros e meio, 3.400 de square fee. Essa é a imagem da casa. Vamos pegar mais fotos. Ó, que interessante. Esse é considerado, pessoal, um bairro de luxo na região de São Francisco, na Califórnia. Então, só para conhecimento de vocês, né? Aqui existem bairros mais simples e tem bairros de luxo também. Ó, imagina você morando numa casa dessa. Olha essa cozinha, olha essa sala. Muito bacana, né, galera? Muito interessante. E aqui abaixo, galera, tem a descrição do anúncio, quanto que é o valor da casa, total. Esse Estimate Mortgage é quanto que você pagaria por mês dessa casa. Então, se você quisesse comprar uma casa de R$4.295.000, por mês, seria estimadamente R$18.230, né? É o que está mostrando aqui. Tem aqui todas as informações da casa e muitas outras coisas. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para vocês, para vocês checarem e terem maiores informações. Lembrando que esse é considerado um bairro de luxo aqui na região de São Francisco, na Califórnia. Se você tiver condições, esse bairro está aí te esperando. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui em São Francisco tem inúmeros bairros, um mais bonito que o outro. E ao longo do canal a gente vai mostrando tudinho para vocês. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades. Se ficou alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!